Olá meninas, tudo bem? Minhas tulipinhas maravilhosas, tudo bem? Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês, olha, eu pintei esse aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu mostrar aqui, ó, ó, eu pintei esse pássaro, tá? Que eu vou, tem uma aqui mais fácil, ó, acho que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Eu pintei esse pássaro aqui, nenhuma toalha de banho, e aí nós vamos fazer essa parte aqui, ó, tá? Ó, que esse daqui é com o estêncil, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, ó, a gente pode tá usando, eu tenho alguns modelos aqui de estêncil, tá? Que é de gaiolinha, eu vou colocar essa pequena, porque lá eu já coloquei a grande, né? Então, eu vou colocar essa pequena aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como eu faço. Aqui eu tô usando esse verde, é o verde seco, tá? Tô usando o verde seco, e aí eu não vou passar fita nenhuma aqui pra segurar não, tá? Eu já vou fazer direto. Então, vamos lá, ó, e vou boleando. Esse aqui é o pincel de bolear, tá? É da Tigre, 803, número 4. Vai me desculpando aí, gente, que eu tô super rouca, tá? Tô numa gripe intensa, que já tem mais ou menos aí uma semana de gripe, e até agora nada, esse tempo de mudança. Ó, ó, aqui eu vou boleando, tá? Tenta segurar aqui, ó, vou boleando o pincel, pra segurar bem a tinta, penetrar bem a tinta, ó. Então, esse daqui é a primeira etapa que eu tô fazendo, tá? Quem não é inscrito no canal, gente, por favor, vai lá, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Quem não curte aí a página de artes, vai lá, curte a página de artes, tá? Tem novidade lá pra vocês, vai ter o risco desse pássaro que eu acabei de pintar pra vocês lá, tá? Agora, em cima desse verde, eu tô passando o sépia, tá? Tô passando o sépia, porque eu não quero ele totalmente verde, esse verde aí, é seco, não. Eu quero uma mistura de cores, tá? Depois que vocês usarem, não esqueça de lavar bem esse, o extenso, pra não ficar manchado, não estragar o extenso de vocês, tá bom? Ó, viu que é super fácil? Gente, essa aqui é o mais fácil, tirou, olha aí, como ficou. Lindo, né? E aí, eu já ponho na água, já, o extenso, pra poder não estragar, tá? E esse aqui é a nossa, a nossa olhinha de hoje, super prático, né? Simples e bonito. Pô, ela saiu meio tortinha. Eu realmente quis ela torta desse jeito, porque eu não gosto nada de muito certinho, tá? Às vezes, você vai pendurar a gaiolinha, ela tá um pouquinho, ela acaba inclinando um pouquinho, tá bom? Gente, fica com Deus, até a próxima, beijo pra vocês, desculpa minha rouquidão, mas sempre que possível estarei de volta, tá bom? Beijo, beijo, beijo.